Fala meu povo, muito bom com vocês Falta um dia Pandamenses, pro mundo adentrar no universo de 1899 Como você tá se sentindo? Parece que é meu aniversário de 15 anos Tudo de novo, assim Venham amigos, venham para a minha casa comemorar Eu tô com um sentimento de Natal O Natal é isso, né? É porque assim, né? Começou agora novembro E tudo se fantasiou de Natal Mas o presente pra mim é 1899 É 1899, eu tô com essa roupa Faz 84 anos Desde segunda que as pessoas estão me vendo Com essa roupa aqui no canal Na verdade eu não tô há 84 anos com essa roupa Tá gente, tá tudo bem Inclusive eu só coloco essa blusinha aqui e arrumo esse cabelo Um milhão de vezes quando eu sento aqui pra gravar Então não causa a minha vida Mas é isso, o importante é estar aqui falando De 1899 A nova maratoxinha no nosso canal E a nova série dos criadores de Dark Eu tenho certeza que você do outro lado É tão apaixonado quanto a gente Se você deu play nesse vídeo E aí E aí E aí Cris, uma dúvida que sempre fica É porque assim Nós seríamos gratos Se tivesse alguém que falasse assim Gente, você vai assistir a série Dark Sim Então você precisa conhecer algumas coisas Sobre a concepção do mundo É importante, é importante Da ambientação A gente já postar A gente já postou dois vídeos aqui essa semana Boa Um vídeo que a gente comentou um pouquinho Sobre a história da série, né Isso Falamos sobre comparação com Dark Inclusive O que esperar da maratoxinha E eu acho que é mais importante do que isso Mais importante do que diferenciar Em 1899 de Dark É entender quem fez parte desse projeto E o que eles construíram ao longo do projeto Então a série é muito mais do que um roteiro É É muito mais do que a gente vê ali na tela Tem muita gente que trabalha por trás, né Tá Aí você me falou que você ia preparar Alguns conteúdos exclusivos Pra gente conversar aqui Eu separei O que você trouxe Então eu tenho aqui Várias conversas que aconteceram internas, né Que a Netflix sempre manda Geralmente em inglês esse material E eu tô aqui nesses últimos dias Lendo bastante Pra não falar nenhuma besteira pra vocês, né Até porque É um material que geralmente gera Esse universo expandido da série Quando você assiste uma série de ficção científica Principalmente que a gente sabe que É a pegada do Barão e da Yante Você tem muito mais do que só a história Que você tá assistindo Exatamente Existe uma ambientação Tudo tem um porquê de existir O nome da série O figurino Tudo isso O período em que a história se passa Absolutamente tudo faz parte da narrativa Então você pode escolher ter a experiência De só assistir a série Ou você pode escolher ter a experiência expandida Que desde a época de Lost existia, né A gente acessava muito o site da Dharma Pra buscar mistérios e segredos Eu já tive, Cris A passagem aérea do voo Isso Do voo de Lost Do voo de Lost, exatamente Então tinham mensagens ocultas E a gente sabe que essa parte da história De uma ficção científica, né Ela tem todo um universo em volta dela Que dá sentido à história principal Sim Tanto que eu sou muito apaixonada Pela linha do tempo da ficção científica Eu falo isso sempre É Porque a ficção científica De todos os períodos da história da humanidade Ela reflete exatamente os medos daquela geração Só que a Iante e o Barambodá Eles traduzem a ficção científica talvez do nosso tempo De um medo de repetição de erros Sabe? Um medo de que a gente não aprenda com o passado Com a própria ficção científica do passado Dark é muito sobre isso, né Ele está revisitando os medos dessa época Os medos, exato Porque a gente está repetindo alguns erros na vida real Aqui nas nossas escolhas Como povo, como humanidade A gente está preso em muitas amarras do passado ainda Então eu acho legal que o 1899 traz um pouco disso também E eu queria começar essa nossa conversa E aí eu vou contar pra você O que eu separei aqui de conteúdo E a gente vai conversando a respeito Boa! Eu quero começar de trás pra frente Eu tinha separado algumas falas da própria Iante e do Barambodá Mas a gente dá muito palco pra eles aqui o tempo todo Então eu peguei uma fala do Udo Kramer Tô tentando falar Cracker Do Udo Kramer Que ele é set designer É uma das pessoas responsáveis pela ambientação da série Pra construir aquela imersão dos atores Até pra visualmente ficar a série que a gente vê aí Extremamente ambientada em 1899 Sim E existia uma pergunta aqui que foi feita pra eles Sobre por que 1899? Uau! E isso é uma parada que muda tudo Porque a gente tá o tempo todo referenciando a imigração Sim Né? Olha isso, ele falou assim Há uma razão pra isso A Iante e o Barambodá escolheram aquele ano por um motivo O fim do século XIX é tão explosivo Que se entrelaça na própria narrativa da série Isso afeta quase todos os cantos da sociedade Tanto a nível social como internacional No plano econômico, na esfera científica Mudanças radicais aconteciam em um tempo de paz O que era totalmente incomum pra sociedade até aquele momento Essa era é às vezes conhecida como a Belle Epoque Significando uma bela vida Mas que se manifestava na classe média E refletia nos bulevares e nos gloriosos tempos lá da alta arquitetura Carregando, não podemos esquecer O sofrimento sem fim da classe baixa Da classe pobre de todos os países europeus Só hoje estamos realmente reconhecendo De onde veio toda essa riqueza E os recursos foram saqueados dos territórios coloniais E nós fomos um desses territórios Nossa, é verdade Nós, como brasileiros, sustentamos a era da alta aristocracia europeia também Então, a bela época de se viver a Golden Age Exato, ele fala exatamente sobre a Golden Age Olha, ele fala assim Na América, esse período é conhecido como a Era Dourada Ou The Golden Age E aí ele diz que é um termo que muito apropriadamente destaca a rapidez Com que a riqueza extrema pode ser acumulada Ao custo de inúmeras vidas de outras pessoas O dinheiro possibilitou o desenvolvimento da arte, da sociedade A maneira pelas quais as pessoas foram capazes de perceber a si mesmas Sim Então, com o financiamento desse dinheiro das colônias A Europa conseguiu se ver, se descobrir, avançar, evoluir Criar coisas incríveis E essa forma de liberdade política, pelo menos em grande parte do mundo Combinada com a enorme quantidade de dinheiro Causou um florescimento da sociedade Que ainda hoje, a gente se beneficia desse período É, a gente como colônia, a gente sofreu naquela época Mas hoje a gente se beneficia Dois séculos depois, a gente começa a ter algum benefício com isso Exato, a gente vai pra lá, né? A gente não viaja pra Europa e admira a arquitetura europeia É, a gente financiou aquilo com vida É verdade Literalmente, a gente tá indo hoje aplaudir uma arquitetura que nós financiamos com sangue Nossa Do Brasil e várias outras colônias E aí ele fala, você também começa a perceber que não pode continuar assim pra sempre Ainda faltam 15 anos, isso em 1899 Para a Primeira Guerra Mundial Nossa, verdade E já se ouve sobre os primeiros rumores de rebeliões e conflitos nas colônias Ainda é controlável nesse nível Mas as pessoas reconhecem que isso não pode durar Hoje falamos de uma revolução Ou de um ponto de virada no tempo, né? Existia um período estável, de riqueza extrema, baseado em colonialismo E aí houve uma revolta Investimento em ciência e tecnologia E armamentos E aí houve uma revolta Essa revolta trouxe independência pra muitas colônias do mundo E aí tivemos a Primeira Guerra Mundial Marcando muito esse período de final de colônias pra vários países grandes E não é isso que aconteceu, né? Ele fala, hoje a gente olha pra trás e pensa Essa Primeira Grande Guerra aqui marcou um ponto de virada no tempo Aqui a história mudou Aí ele, mas eu ainda não tenho certeza se foi realmente isso que aconteceu Porque o que estava acontecendo foi absolutamente um ponto de virada de muitos anos Gente Tinham pessoas que já estavam em busca dessa libertação há muitos anos, há muito tempo Países que tentavam se libertar da pobreza extrema Da ideologia restritiva De todas as ideologias que limitavam eles a servir Eles queriam viver Então quando você pega essas famílias dentro do navio que está lá na série 1899 Que fugiram da Europa pra buscar uma vida nova na América E todos têm alguma coisa no seu passado Pelo qual eles se sentem culpados Eles não são culpados de fato É a estrutura que fez eles se sentirem não cabendo mais ali naquele lugar Não preenchendo mais aquela vida da Europa, né? E a gente vê em The Crown, na primeira temporada O esforço no século seguinte que a Rainha Elizabeth teve Pra manter a monarquia Sim A imagem de que o mundo deveria ter das colônias dela Sim Porque ainda é colonizado um montão de países pela Inglaterra Sim, exatamente Então assim, qual a imagem que o mundo tem disso? Desse modelo de escravidão? É, mas é E aí o mundo foi se transformando E esse período, esse ponto de virada de 1899 Ele não marca apenas a virada de um século Que é o que está prestes a acontecer E eu não duvido Que eles acabem utilizando isso de alguma forma na história Esse ponto de virada Sabe, talvez... Será que a segunda temporada vai se chamar 1900? Não sei Mas eu acho que talvez eles usem essa virada de ano em algum momento Como parte do roteiro Porque realmente essas pessoas acreditavam nessa época Que eles estavam se libertando E realmente eles estavam se libertando Se os traumas da sua existência colonizada A sua existência como colono Eles perduram A gente vê no Brasil isso ainda E é um ambiente fechado, né? É uma história de pessoas do mundo inteiro Da Europa inteira ali Num ambiente restrito Sim Nossa E aí como eles vão lidar com as diferenças O que eles vão precisar sobrepor Das suas próprias culturas E das suas próprias vivências Para resistir e sobreviver Então é uma história sobre isso Sobre resistir e sobreviver E deixar os seus traumas pra trás Os traumas de colonizado Colonizado por um outro povo Colonizado por uma ideologia Colonizado e oprimido Por alguma restrição social Que a sua comunidade viva Ah, e são culturas diferentes ali, né? Naquele cenário Eles precisam encontrar um ponto De conexão entre eles Nossa Pra poder sobreviver Isso é muito doido, né? É E aí eu queria trazer um outro comentário breve agora E assim, gente Tem muito conteúdo pra dividir com vocês Amanhã é a Maratoshina E aí Então se prepara pra conferir Os oito episódios de 1899 E na sexta-feira E assim todos os dias por diante Teremos mais conteúdos Porque o universo expandido De 1899 É muito grande E é muito legal De verdade É uma série que além de histórica Ela é bonita Gostosa Interessante E atraente Assim, sabe? Você quer estar ali Naquele universo de 1899 Falando disso Percebe-se, né? Estamos aqui há dias Já falando sobre isso Foi perguntado pra Yand E pro Barão Bodar O seguinte Como a sua percepção De si mesmos Como cineastas Mudou Enquanto trabalhavam Os três roteiros Da série Dark Eu achei interessante Falar isso Porque lembra que a gente Falou num outro vídeo aqui Que eles eram Super pequenininhos Faziam produções Ali na Alemanha Que eram super pequenas E Dark Foi o que deu Visibilidade internacional É, Dark Dark não foi o primeiro Trabalho dele Não Mas foi o que deu A visibilidade internacional Sim E aí a Yand Falou o seguinte Dark foi uma prova de fogo Depois disso Sabíamos o que poderíamos fazer E onde os pontos fortes Um do outro estão Aprendemos a distribuir E focar os nossos recursos E responsabilidades Mais habilmente Eu me vejo Como uma forte preparadora Eu cuido de escrever E trabalhar nos roteiros As primeiras versões editadas Antes do Barão Bodar Entrar e organizar O meu caos Aí o Barão falou Bom, eu não diria Exatamente assim Aí ela falou Eu acho tão útil Que trabalhamos como um par Porque tem sido assim Em tudo que trabalhamos Até agora Mas especialmente Para Dark Foi aí que primeiro Pensamos O quanto a gente Respeita Os showrunners Que fazem tudo sozinhos Porque eu não tenho ideia De como eles fazem isso Aí o Barão falou É bom ter um parceiro Ao seu lado Em que você sabe Que pode contar sempre Especialmente Quando você está exausto Brigando consigo mesmo E duvidando De tudo que faz É bom quando alguém Pode dizer Eu entendo Mas acredita em mim Tudo vai funcionar no final Ou quando eles estão Totalmente honestos E trabalhando visceralmente E dizem Você está certo Você estragou tudo Está tudo bem Está tudo cagado mesmo Vamos recomeçar aqui Às vezes não é fácil Porque também somos um casal Fora do trabalho Então você leva Todos os problemas Do trabalho Para casa Junto com você Eu me destiquei muito Com isso aqui Mas nós nos conhecemos Há 19 anos Então você não pode Esconder nada Um do outro É É isso né É E aí a Yanti Terminou falando Cara que legal Que bonito Muito bonito Eles são muito fofos E aí a Yanti Terminou falando assim Juntos A gente pode pensar grande A gente confia Na gente mesmo E no outro Para fazer mais Você se atreve A ser mais louco Correr riscos maiores E há tanto que não Precisamos realmente falar Porque a gente conhece Do outro De dentro para fora É E nós nos empurramos Mutuamente também Então quando eles Começam a estagnar Eles começam a se empurrar E se impulsionar Cara Porque eles sabem Quais são os pontos falhos Do trabalho deles Total 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 Porque sinceramente Eu lembro que no início Quando a gente estava Começando a trabalhar junto Muitas pessoas Viam para a gente E falavam assim Nossa eu não sei Como vocês conseguem Aguentar 24 horas juntos Sem respirar Longe um do outro Trabalhando Dormindo Casa O tempo todo junto O tempo todo junto E tudo se mistura O tempo todo mesmo E aí com essa descrição deles É tipo do lar de um avião E a pessoa É o seu paraquedas É isso É isso Você confia o suficiente Se a pessoa for o seu paraquedas Você confia pro lado do avião É isso Gente Vou falar uma parada pra vocês A gente ia fazer a maratoxinha De 1899 Igual a gente faz sempre É E o bando inclusive Queria reduzir Ele queria fazer um vídeo A cada dois episódios É Lembra disso? Lembro E aí no final de semana Eu tô falando de literalmente Dois dias Antes da gente começar Essa série de vídeos Que a gente tá fazendo Eu virei pro bando E falei assim No sábado Eu falei Eu queria fazer diferente Aí ele Diferente como? Eu falei Eu queria fazer uma maratoxinha Que comece Dias antes da maratoxinha Caramba E aí ele ficou Mas como que a gente vai fazer isso? O que você tá pensando? Eu falei Confia em mim Aí eu peguei caderno Tipo Vamos fazer uma reunião Não, não Tá tudo bem Tá tudo bem Não, não é assim não Cris Calma Não é mesmo assim E aí a gente foi se adequando Tipo Calma E aí ela falou Não A Cris é uma força da natureza Pra criação de vídeo E aí ela vai trazendo ideia Vai trazendo E eu tentando anotar Dias depois Ela fica O que eu falei mesmo? Aí eu pego o caderno E aí ele é a pessoa que anotou Porque eu já não lembro mais Entendeu? Eu me identifico muito com a Iante Eu sou a pessoa Que gera o caos Desorganizado E o panda É a pessoa que me ajuda A organizar meu caos Porque é isso E parece o contrário E não é nem porque é a melhor opção Porque é a única opção É a única opção, gente Não tem como Tipo Outra coisa ser diferente É isso Mas eu achei que Muito bonito Que essa construção de universo Tanto no trabalho dos dois De acreditar muito neles mesmos Quanto no trabalho da produção De entender qual é a ideia deles É difundido, né? Por que eles escolheram esse nome? E isso traz uma segurança pra gente Que vai assistir um negócio novo, né? Exato Inclusive tem uma parte aqui Que eu achei Enfim, tem muita coisa Que eu não vou falar agora Que eu vou deixar pra outro vídeo Ah, que legal Mas tem uma coisa Que é muito legal aqui Perguntaram pro Barão Godard Sobre como foi utilizar Essa tecnologia volume, né? Que é essa tecnologia Ah, sim Da bolha lá De imersão Eu não vou ler aqui Exatamente o que ele falou Mas ele disse que Não ia ser assim Originalmente Por eles estarem Sitiados na Europa Eles iam gravar Em todos os países De fato Nossa Da Europa E aí veio o Covid No momento que veio o Covid Eles ficaram Tá, não tem como Produzir a série A gente não pode viajar Ninguém pode viajar Tá, tá todo mundo preso Alguém falou pra eles Sobre o The Volume E Mandaloriano E aí eles foram conversar Com um conhecido deles Que tinha trabalhado Em Mandaloriano E perguntou O que que era a tecnologia Eles não conheciam também Quase E aí eles foram entender É porque é muito novo É muito recente isso É muito novo Eles foram visitar E aí eles conheceram Aí eles falaram Tá, eu acho que dá pra fazer E aí tem muita coisa Que é restritiva também Porque você tá lidando Com o cenário Eles não gostam Da tela verde, né? Eles gostam de fazer As coisas de verdade Tanto que Dark Foi gravada Em cenários reais De cidade Você pode visitar Muitos cenários de Dark, né? E aí eles disseram Que eles ganharam Confiança depois De muita conversa Eles são super tradicionais Pra essas coisas E aí eles Entraram de cabeça E criaram o universo E eles disseram Que foi muito louco Você estar no set E realmente Vivenciar Essa experiência De imersão De uma forma incrível Pra eles era real Muita coisa Que eles viam ali Então essa construção Pra eles também Foi de alguma forma Uma quebra de paradigma Como produtores E aí você teve Que reestruturar Se eles estavam pensando Em viajar pelos países Olha quanta coisa Teve que reestruturar E a série traz Muitos cenários De outros lugares E não apenas Do navio A gente visita Esses outros cenários E ainda assim Tudo foi feito Nessa tecnologia É muito legal Muito legal Muito legal mesmo E a gente acha Que foi só o navio Não é? Mas foi a série toda Foi tudo que eles fizeram Gente Eu espero que vocês Estejam gostando Da nossa baratoxinha Eu não vejo a hora De começar logo É uma série assim Muito gostosa Com uma ambientação Muito gostosa Que gera uma imersão E vocês sabem Que pra gente Não é só fazer Um vídeo de review Ou de entregar Pra vocês Vídeos apenas Para aproveitar o hype Sim Hype é legal? É Mas a gente gosta De conteúdo É, hype é legal Quando a gente faz Parte do hype, né? Não a gente olha o hype E quer se aproveitar dele Não A gente quer mergulhar Junto aí nesse negócio E a gente gosta disso Sabe? A gente gosta de ler De se aprofundar De entender melhor De absorver realmente Tudo que aquele universo Pode apresentar pra gente Então eu espero Que vocês estejam Curtindo essa imersão Com a gente também Sim Obrigada por ter assistido Até aqui Não esqueça de acessar O nosso link Aqui na descrição E tem todos os conteúdos Os vídeos Os posts Tudo que está saindo Lá no site também Sobre 1899 Sério, tô pra dar bem Sério, tô griseguera Beijos E a gente se encontra amanhã Próxima parada Maratuxinha Tchau Tchau